Vocês vão comigo para eu trabalhar hoje. Hoje é dia 31 de dezembro de 2013. Para vocês verem como uma coisa sempre compensa a outra. Eu estava hoje pensando sobre a qualidade de vida, essas coisas que eu acho que aqui é melhor do que aí no Brasil, mas hoje eu fico pensando... Está uma super luz forte aqui. Eu fico pensando hoje... Como que está aí no Brasil? Todo mundo... Eu já entrei no Facebook, no Instagram, e o que eu vejo são as pessoas todas se divertindo, estão na praia, fazendo várias coisas, e eu estou indo para o trabalho. Hoje eu trabalho até uma hora da tarde. E aí depois eu vou para casa, eu tenho um monte de coisa para fazer, a gente tem visita hoje. Gente, o sol é super forte desse lado. Eu sempre soube, mas eu não achei que ia ficar tão forte na câmera, porque eu estou com a cara assim do lado só... Vocês estão vendo? Enfim, aí... Eu pensei... Bom, o que eu vou dizer hoje? Não sei. Acho que eu fico... Estou feliz. Está um dia lindo. Não precisa de mais... Não precisa de muita coisa para ficar feliz, né? Então, está um dia lindo. Graças a Deus. Tenho saúde para trabalhar, estou indo trabalhar, então está ótimo, né? Então, está. Obrigada por acompanhar. Eu queria agradecer, porque eu acabei de entrar no... de fazer esse novo canal no YouTube, e eu estou vendo que algumas pessoas estão gostando, me pedindo sugestões, me dando ideias, ah, pode fazer vídeo disso, pode fazer vídeo daquilo, isso é legal. E aí, eu estou com algumas outras ideias também para fazer. Na verdade, esses vídeos vão ser... Eu comecei com essa ideia de fazer vídeo agora para... para colocar na loja, né? Porque é legal todo produto que tiver na loja, eu faço um review sobre o produto, e aí vocês decidem se compram ou não. E aí, eu achei legal, mas... Como eu não queria que fosse uma coisa só... Boring, de tipo, só uma única coisa, aí eu achei que fosse melhor também fazer algumas coisas diferentes, como vlog, como... Sei lá. Bate-papo, como eu estou falando agora com vocês. E eu estou me divertindo, para mim está sendo uma terapia, principalmente eu, que não falo muito português aqui, porque eu só falo às vezes quando eu ligo para a minha mãe, e lendo, né? Mas ler não é a mesma coisa que falar. E aí, agora para mim está sendo uma terapia fazer isso, eu estou adorando, juro. Então, tá bom. Bom, quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar no futuro, em 2014, porque eu não vou ter tempo de editar e colocar, publicar hoje. Mas, eu espero que 2014 seja um ano ótimo para todo mundo, tá? Inclusive para mim, para todos nós. Um ano abençoado, de muito trabalho, muita saúde, muita felicidade. Beijo para todo mundo, tchau. Tchau.